A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com seu ranking r. Ela é dada por... Aí tem aí uma fórmula, deixa o pau quebrar. O ranking da palavra é sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, r igual a 1 para a palavra mais frequente, r igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivos, são números loucos aí, velho. Beleza? Com base nos valores, x é igual a log de r na base 10 e y é igual a log de f. É possível estimar valores para A e B, no caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre y e x e r. Putz, que desgrama, hein? Galera, logaritmo, tem uma ideia básica aqui, pensa comigo. Quando você tem lá logaritmo de A na base B é igual a x. Para você desenvolver, você mira na base aqui e faz um esquema. Eleva, iguala, ideia básica aqui. B elevado a x é igual a A. Pensa assim, B elevado a x é igual a A, fechou? Eu vou transformar esses termos aqui. Base 10, você pega a base, você eleva e depois iguala. Com isso, 10 elevado a x é igual a r. Guarda essa relação aqui para a gente, vou precisar dela. 10 elevado a x é igual a f. Ficou horrível essa letra, que desgrama, pelo amor de Deus. Que é a mesma coisa, eleva e iguala. 10 elevado a y é igual a f. Para que eu quero isso? Eu vou substituir na fórmula, velho. A fórmula está assim, F é igual a A dividido por r elevado a b. O que eu vou fazer? Substituir. No lugar de F, brother, no lugar de F, vou colocar 10 elevado a y. Então, no lugar de F, coloquei 10 elevado a y. No lugar de F, coloquei 10 elevado a y. que é igual a A. Na posição do r, na posição do r, eu vou colocar 10 elevado a x. Só que já tem um expoente b lá fora, velho. Vamos ajeitar essa bagaça aqui. O que acontece? 10 elevado a y é igual a A dividido por... Pensa aqui. Vai, Fraça, não fica reto. Não quer ficar reto, não. Quando você tem dois expoentes, você multiplica os dois. Fica 10 elevado a x vezes b, fica bx, não é? Esse brother está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 10 elevado a y vezes 10 elevado a bx, que é igual a A. O que vai rolar aqui? Você tem uma multiplicação de potências de mesma base. Você vai conservar a base e somar os expoentes. Fica 10 elevado a y mais bx, que é igual a A. Como é que eu transformo isso em um logaritmo? Lembra disso aqui que eu falei? Quem está sozinho é esse termo aqui que fica no logaritmo. Vamos ver quem está sozinho aqui? Quem está sozinho é o A. Então, fica tipo assim, logaritmo de alguma coisa, na base de alguma coisa, é igual a alguma coisa. Ah, meu, tem igual a alguma coisa. Lembra, quem está sozinho nesse desenvolvimento? Quem está sozinho é quem está aqui dentro. Vamos lá? Quem está sozinho é quem está aqui dentro. A base da potência é a própria base do logaritmo. Vamos ver isso aqui? A base da potência é a própria base do logaritmo. Então, a base é 10. E o expoente é o termo que fica do outro lado aqui, sozinho. y mais bx. Então, eu transformei nisso aqui. A princípio, está pronto, só que não está pronto. Você entendeu? Não entendeu nada, né? Está vendo que todas as alternativas pedem para deixar o y sozinho? Então, eu vou deixar. Presta atenção. Tira esse rosa aqui. Eu cansei de rosa. Agora, eu vou usar azulzinho. Está bom? O que eu vou fazer? Log de A. Esse bx eu vou passar para a esquerda. Menos bx. É igual a y. Consegui deixar a y sozinho. Então, o y, o y, vou só escrever diferente, é a mesma coisa do logaritmo de A menos bx. y é logaritmo de A menos bx, que fecha a letra A, velho. y é igual a logaritmo de A menos bx, que fecha a letra A aí para a gente, máquina. Beleza, brother? E engrande. E engrande. E engrande.